A última cena do governo Collor poderia ter acontecido longe dos olhos do público, mas o presidente permitiu que as câmeras de TV registrassem ao vivo o momento em que ele foi afastado do cargo. O país viu o presidente sair de cena em silêncio. E atenção, ele inclusive verifica o relógio, 10 horas, 18 minutos. Ele vai citar o horário, vai registrar na citação o horário em que ele se afasta da presidência. 10 horas, 18 minutos, 30 segundos, dia 2 de outubro. O presidente Collor agora vai se retirando do gabinete da presidência da República. Mas o senhor pode revelar o que é que passava pela cabeça do senhor quando saiu do Palácio do Planalto, pela última vez? É um turbilhão de coisas, um turbilhão de coisas, um turbilhão de vontades, de planos, de ações, reações. Um momento muito tumultuado, muito confuso. Por que o senhor desperdiçou a chance de fazer um último pronunciamento público nesse momento? Para não incorrer no mesmo equívoco que eu incorri quando, do discurso que fiz aos taxistas. Se neste momento ali eu tivesse falado... Talvez porque eu acreditasse que eu não seria afastado. E eu disse que se eu fizer esse discurso, eu estou assinando a minha sentença de afastamento da presidência. Nesse momento eu ainda acreditava que voltaria. Se fizesse o discurso, seguramente não voltaria. Por que o senhor decidiu que essa solenidade fosse transmitida pela TV e aberta a todo mundo? Porque eu queria que todo mundo presenciasse uma pantomima. Isso foi uma farsa. Um jogo de farsantes. Um jogo subalterno, sujo, inóspito, sempre. Mas que isso aí fique registrado por aqueles que escrevem a história. Porque eu faço a história. Vocês escrevem a história. Mas que fiquem registrados para aqueles que irão ler e conhecer melhor a situação, a grande farsa em que se transformou esse afastamento. comemorado em cantos e loas como uma demonstração da vitalidade da nossa democracia. Quando isso, ao contrário, demonstrou a fragilidade da nossa democracia. demonstrou quão frágeis são as nossas instituições. E quão importante é se ter uma grande e ampla reforma política para impedir que atores que votaram e me levaram para fora da presidência da república, não poderiam nem teriam condições morais, éticas, de caráter, de participarem daquela votação. Basta ver a fisionomia e os ditos que cada um deles pronunciavam para as câmaras de televisão para se ter notícia da grande pantomima em que se transformou esse processo de impeachment. O senhor entrou para a história política do Brasil por dois grandes motivos. Primeiro, por ter sido o primeiro presidente eleito pelo voto direto depois do regime militar. Segundo, por ter sido o primeiro presidente a ser afastado no processo de impeachment. O senhor hoje tem a sensação de ter jogado fora uma grande oportunidade histórica? Sem dúvida. Sem dúvida que sim. E também o presidente mais jovem do Brasil, na história do Brasil, o presidente mais jovem das Américas. Sem dúvida, foi uma pena que tivesse acontecido aqueles eventos que culminaram com o meu impeachment. Sem dúvida. Eu lamento profundamente e impeachment este que ocorreu em função aí da pouca maturidade que eu tinha. Você vai ver daqui a pouco, na segunda parte da entrevista exclusiva do ex-presidente Fernando Collor. Os bastidores de uma medida que afetou a vida de todos os brasileiros. O bloqueio da poupança e das contas correntes. Uma imagem marcante do fim do governo foi o senhor saindo do Palácio do Planalto, se dirigindo ao helicóptero. Ali também o senhor não se pronunciou. Se o senhor tivesse tido a chance de se pronunciar ali, o que o senhor diria? Naquele trajeto, havia muita gente apupando e xingando, um particularmente, e um solitário aplaudindo. E aí eu me dirigia até lá, até onde eles estavam, essa aglomeração. Me dirigia ao que havia me xingado. E fui a ele e ele fugiu. Saiu correndo. E em seguida fui ao que estava aplaudindo. E agradeci a ele, agradeci e me despedi dele. Aquela imagem altiva do senhor saindo do Palácio foi premeditada? Não, eu sou assim.